Olá, tudo bem? Meu nome social é Taro Wells, meu nome civil é Sara Pedro Corrêa, sou uma mulher trans, negra, acima da expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, que é de 35 anos, já tenho quase 50 anos, sou assistente social, recém-formada, já engatei no mestrado, estou mestranda no programa de pós-graduação e estudos da condição humana, sou militante pelas causas trans, pelos direitos humanos, estou presidenta da Associação de Transgêneros de Sorocaba e sou uma das suas cofundadoras, estou como conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sorocaba e mais de 35 anos de existência do conselho, eu sou a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira enquanto conselheira e o meu trabalho é voltado à militância mesmo das pessoas trans, à educação social da sociedade mais inclusiva, uma sociedade com menos discriminação para as pessoas trans e tenho a minha vida modificada quando eu sou expulsa do convívio familiar aos 17 anos de idade, aí fico refém da prostituição por mais de 25 anos, aí quando a guinada da minha vida foi quando eu decidi modificar o meu destino e não virar estatística e aí dentro do, dentro da Associação de Transgêneros de Sorocaba, eu idealizei o cursinho Prepara Trans barra ENEM, concurso público, que era pensando em toda a especificidade no acesso e na permanência no mercado formal de trabalho, vencendo todos os entraves que a educação, o espaço institucional enquanto espaço de extrema violência para as pessoas trans, nós conseguimos levantar o cursinho de maneira voluntária, com professoras voluntárias, com todo o nosso, com todo, com toda a estrutura que um cursinho pré-vestibular exige e é o nosso cursinho, ele era dividido em dois módulos, ensino fundamental, revisão do ensino médio e eu, enquanto coordenadora pedagógica, enquanto coordenadora do cursinho, junto com a coordenadora pedagógica, que era uma professora voluntária também, fiz a revisão do ensino médio, a partir daí eu prestei o ENEM em 2017, em 2018 eu já estava no primeiro semestre de serviço social, me formei em 2021, como eu disse, já engatei no mestrado, estou mestrando agora a Bolsa Estacaps, também, que é uma forma de garantir a minha sobrevivência, para que eu não precise colocar o diploma debaixo do braço e voltar para a esquina. Então a minha história, longe de alguma visão meritocrática, é sempre baseada em muita luta e muita resistência pela sobrevivência mesmo e eu dedico o meu tempo enquanto voluntária na associação, onde a gente trabalha na frente jurídica, a gente trabalha na frente com atendimento voluntário psicoterapêutico, com parcerias com algumas instituições de psicologia, temos psicólogos que nos encaminham estagiários de psicologia e temos os nossos psicólogos voluntários também, onde a gente atende em média 30 a 40 pessoas trans por mês e temos também a nossa política de repasse de cestas básicas e kits de higiene e é dentro disso que está o meu trabalho, que está a minha luta diária para que a gente possa caminhar para uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade menos preconceituosa e uma sociedade onde viver seja a primeira regra para que as pessoas trans possam garantir a sua dignidade no nosso país. Muito obrigada pela oportunidade e a gente se vê. Até mais! E aí